Música Vem, vem Uma grande novidade, Lúcia Você vai ter um bom companheiro aqui no sítio para brincar Adivinha quem é? Já sei, vovó É o Major Agarra e não larga mais Ele bem me falou que viria Você está sonhando, menina Não se trata de um Major nenhum Se não é o Sapo Então é o Papagaio Qual Sapo, Papagaio, nem Elefante, né, Jacaré? Quem vem passar um tempo conosco é Pedrinho, seu primo Filho da minha filha Antonia E quando chega o meu primo? Deve chegar amanhã de manhã, a Prontos Arruma o quarto de hóspede Endireita essa boneca Onde já seguiu uma mulher do seu tamanho Andar com a boneca mal vestida e soltando o olho? Culpa dela, Dona Benta Que tirou a minha saia para vestir um sapão rajado Corre, Nascarra, senhora Vem ver esse fenômeno O que é, senhora? A boneca de narizinho está falando Impossível, senhora Isso é coisa que nunca se viu? Narizinho está mangando com você? Mangando o seu nariz Falo sim E aí de falar Eu não falava antes porque era muda Mas o doutor cara de coruja me deu uma bolinha de barriga de sapo E eu desendei a falar e aí de falar a vida inteira, sabe? E fala mesmo, senhora Fala que nem uma gente Cruz credo O mundo está perdido mesmo O mundo está perdido mesmo